Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com um tanquinho que o cliente alegou que ele está lento. Então aqui eu desconectei o motor do sistema dele e vou fazer agora uma ligação direta no motor para ver se o problema realmente é o motor, ok? Nós ligamos, estamos vendo aqui que está girando para o normal, mas nós já vemos também que está tendo vazamento do retentor, porque quando ele fica sujo assim nas leis de trás, é que está saindo água no retentor e a água vai, a polia, a polia joga em volta do tanquinho, ok? Agora nós vamos olhar, vou conectar aqui novamente, como estava e nós vamos fazer o teste dele ligado, ok? Vamos ligar ele, vou ligar ele até agora, vou ligar ele, ó, nós estamos vendo que ele não está nem ligando. Então provavelmente o problema está no time. Quando nós olharmos, nós vamos voltar com o vídeo. Aqui eu vou ensinar a vocês como tirar o time. Vamos chegar no time nesse tanquinho. Vocês vão ter que pegar um alicate, mais ou menos assim, e puxar então os buchamentos aqui, ó. E debaixo desse buchamento, aqui estão os parafusos Phillips, tá ok? Nós olhamos, nós olhamos aqui, como nós puxamos aqui, nós notamos que os fios estão quebrados, né? Então o que vai acontecer, nós vamos emendar esses fios novamente. Vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Nós vamos tirar agora o retentor com a ferramenta aqui que o meu amigo Luma criou. Então a gente colocamos ele aqui assim, né? Nesses dois buracos e rodamos, né? A peça já soltou, né? Para que a gente possamos trocar o retentor, tá ok? Aqui está o agitador. Depois nós tiramos ele. Aqui está a peça, encaixa, né? Nós falamos que está tendo vazamento, então essa peça aqui toda é trocada. Também é trocada também o agitador, tá ok? Depois nós trocamos o agitador, nós voltamos com o curso. E aí